Muito obrigada, muito obrigada, uma grande alegria estar com todos neste novo ano. Muito obrigada, muito obrigada, sejam todos bem-vindos ao Viva em Harmonia e agradecemos a todos que estão conosco e que compartilham esses vídeos, que dão o seu like, o seu ok, o seu gostei. Muito obrigada pela sua generosidade e hoje nós vamos estudar um tema muito bacana que é Viva em Harmonia, confiando tudo a Deus. Vamos confiar tudo nas mãos de Deus, certo? Para que o nosso ano seja cada vez mais maravilhoso, vamos entregar este novo ano nas mãos de Deus, vamos entregar a nossa vida, a vida dos nossos familiares nas mãos de Deus, porque são as melhores mãos, não é verdade? Então, com esse espírito de entrega total a Deus, eu gostaria que todos participassem desta reunião virtual, vivem em harmonia e sejam cada vez mais felizes, ok? Agradeço também a todos aí que escrevem no chat, que compartilham as reflexões que vão tendo durante o nosso estudo, que compartilham graças, que cumprimentam os seus colegas de todo o Brasil, de todo o mundo. Então, muito obrigada pela sua participação sempre, ok? Nós vamos ter como livro-texto deste estudo, Preceitos de Luz, Caminho. E este livro, Preceito de Luz, ele é escrito com 365 mensagens, ou seja, é uma mensagem por dia. E nós vamos começar, então, o nosso estudo aqui justamente do primeiro capítulo, que são as mensagens do mês de janeiro. E eu começo, então, aqui na página 21, tá? É o Preceito do dia 6 de janeiro, e diz aqui, a consciência de união com Deus. O importante, antes de tudo, é reconciliarmos-nos com Deus. Olha, estudando, né, todos esses tópicos que eu vou passar para os senhores agora, eu senti que essas mensagens são todas orações, não é? Porque, lógico, a palavra é oração, o pensamento é oração, não é? A palavra falada, a palavra expressada através do corpo é oração, não é? E essas palavras dessas mensagens aqui são pura oração, porque são palavras afirmativas, não é? Eu fiquei embebecida ao estudar esses tópicos, porque eram palavras de afirmação, não é? Sem nenhuma dúvida, eu gostaria que todos participassem desse encontro hoje, ouvindo essas palavras como se estivessem recebendo uma oração, tá? É um bálsamo na alma de cada um que está ouvindo essas palavras, tá bom? Um bálsamo de Deus. Lembram-se da revelação divina da grande harmonia, que está escrito que antes de colocar, né, oferenda ao altar, colocar, colocar oferenda ao altar significa antes de orar a Deus, não é? Então, antes de orarmos a Deus, devemos nos reconciliar com os nossos irmãos. E depois sim, voltarmos e colocarmos a oferenda ao altar, ou seja, depois de estarmos reconciliados com os nossos irmãos, devemos aí sim, né, conforme a vontade de Deus, orar a Deus. Porque a vontade de Deus é que todos nós vivamos em harmonia. Então, não adianta a gente pedir algo a Deus, não é? A gente orar para Deus, não é? Pedindo, não é? Uma graça, se nós não estivermos vivendo conforme a vontade de Deus. Porque se a gente não viver conforme a vontade de Deus, a gente não vai estar sintonizado com Deus. E se nós não estivermos sintonizados com Deus, as graças não vão surgir. Nós não vamos sintonizar também com as graças e elas não vão se manifestar. Qual que é a vontade de Deus? Que todos nós vivamos em harmonia, tá? Então, por isso, né, antes de orarmos a Deus, vamos nos reconciliar com todas as pessoas, com todas as coisas do céu e da terra. Vamos decidir que esse ano será o ano da grande harmonia, tá? O ano da grande harmonia, tá? Vamos nos reconciliar com todas as pessoas. Não vamos guardar mágoas, ressentimentos, não. Vamos compreender, vamos perdoar, né? Vamos visualizar a imagem verdadeira de todas as pessoas ao nosso redor, né? Como a própria imagem de Deus, né? Assim como a Madre Teresa de Calcutá, quando lidava com os leprosos, né? Uma vez ela recebeu uma indagação. Como que a senhora consegue cuidar, exala um odor tão forte, é difícil, né? A gente chegar perto, mas a senhora tá aí, tão junto e banha e troca, né? Essa pessoa, como que a senhora consegue? Aí a Madre Teresa de Calcutá respondeu, não é tão difícil. É que eu penso que ele é Jesus Cristo. Que linda, né? Ela tratava os leprosos como se estivesse tratando Jesus Cristo. Com a honra de tratar o Filho de Deus. Quando a gente vê no outro o Filho de Deus, né? Não tem como não viver em harmonia com esse Filho de Deus, não é? Vamos ver todos como Jesus Cristo. Vamos ver todos como Buda. Vamos ver todos como um ser iluminado. Vamos ver todos como Deus, não é? Muito bem. O primeiro passo para nos reconciliarmos com Deus é acreditar que dele provém somente coisas boas. É isso, não é? É falar que acredita em Deus, mas achar que Deus nos manda castigos, Deus nos manda punição, que Deus nos julga, isso não é uma verdadeira crença em Deus, não é? Então, o primeiro passo para nos reconciliarmos com Deus, para nos sentirmos um só com Deus, significa acreditar que dele provém somente coisas boas. Deus é amor, Jesus Cristo nos ensinou, Deus é amor, não é? Então, se Deus é amor, Deus só nos proporciona coisas boas. Coisas boas, aqui agora estou recebendo de Deus somente coisas boas. Sou abençoado por Deus, não é? Vamos mentalizar, não é? Aqui agora sou um abençoado Filho de Deus, não é? Me lembro que quando uma grande divulgadora da Saint-Chanoye, a senhora Ivone, da Regional Espeja-Bacuara, ela divulgava os preceitos diários da Saint-Chanoye, aquelas palavras de luz, a folhinha, né? Cada um tem um nome especial para falar. Quando ela divulgava esses preceitos na rua, ela sempre saía com o preceito pendurado na sua mão com os dizeres daquele dia. E certa vez, então, lá na Avenida Paulista, um jovem, de longe, andando na Avenida, ele viu aquele preceito na mão da divulgadora Ivone e, de longe, ele viu que estava escrito, nas letras bem grandes, que sou um abençoado Filho de Deus. E essa frase tocou profundamente a alma daquele jovem, ele foi chegando mais perto, né? Sou um abençoado Filho de Deus. E ele pediu, então, para a senhora Ivone, posso ler o que está escrito embaixo? Ah, sim, por favor. E deixou assim, bem pertinho, para ele ver o que estava escrito embaixo da frase Sou um abençoado Filho de Deus. E aí, ele perguntou o valor, ela disse o valor e tudo bem, ele foi embora, mas não adquiriu o preceito. Só que passado alguns minutos, ele volta e adquire o preceito. E ela sempre tinha o costume de todos que compravam o preceito, ela entregava também uma revista sagrada da Sei-Chanayê com o telefone dela, dizendo, olha, se você não entendeu alguma coisa e quiser saber mais sobre a Sei-Chanayê, pode me ligar. E ele, então, levou para casa o preceito e essa revista. No dia seguinte, a tia desse jovem liga para a dona Ivone, né? E ela disse simplesmente o seguinte, muito obrigado, a senhora salvou a vida do meu sobrinho. E a dona Ivone não entendeu como que eu salvei a vida dele, né? E ela até lembrou, né, quem que era o jovem que aquela tia estava falando. E a tia disse o seguinte, você salvou a vida do meu sobrinho, porque ele, há poucos dias, ele perdeu a noiva, né? A noiva faleceu e ele, então, ficou, assim, numa tristeza, ele entrou numa depressão profunda. E no meio dessa situação, ele estava se preparando, né? Ele estava se preparando para prestar o vestibular, mas ele começou a não conseguir concentrar mais. Então, o desespero dele foi aumentando. A tristeza profunda de ter perdido a noiva e essa agonia de não conseguir mais concentrar nos estudos. E ele sentiu, então, que ele perdeu totalmente a razão de viver. Ele tinha deixado no quarto dele todos os remédios que ele estava tomando e ele tinha decidido que, ao sair para a rua, né, ele ia comprar ainda mais remédios, né? E essa foi a desculpa que ele deu para a tia, né? Que ia comprar mais remédios por causa da depressão que ele estava vivendo. Só que ele ia comprar mais ainda junto com aquele que ele tinha e ele ia tomar tudo com uma dose de uísque que também ele já tinha deixado no quarto dele. Só que ele, no caminho, na rua, indo para a farmácia para comprar mais remédios, ele vê o preceito que a senhora estava segurando na mão, que dizia, né? Você é um abençoado filho de Deus. E naquele momento, então, ele sentiu que tinha uma esperança. Ele sentiu voltar, né, a razão de viver. Ele ainda assim foi até a farmácia, só que chegou lá e ele não comprou o remédio, né? Porque o dinheiro que ele tinha, ou ele comprava o remédio, ou ele comprava o preceito. E ele decidiu, então, comprar o preceito. Ele sai da farmácia, compra o preceito, traz para casa e me conta tudo isso. Por isso que hoje eu estou ligando para a senhora para agradecer que a senhora salvou a vida do meu sobrinho. Então, olha que relato maravilhoso, né? Como a palavra é força criadora, como a palavra é Deus, né? Quando a gente abençoa o outro através dessas palavras da verdade, a gente está salvando a vida do outro, né? E isso é maravilhoso, né? Nós somos esses filhos de Deus abençoados por Deus. Isso é o Deus verdadeiro que nós acreditamos. O Deus do amor, o Deus da bênção, tá? Quem pensa que Deus seja um ser antagônico, né? O que seria um ser antagônico? Um ser que ora é bem, ora é mal. Ora é amor, ora é ódio. Deus não é antagônico, né? Deus é só bem absoluto. Deus é só amor absoluto, tá? Então, quem pensa erroneamente assim, não está reconciliado com Deus, não é? E a primeira pessoa que a gente tem que se reconciliar é com Deus, que é o nosso Criador. E tem pessoas que têm revolta de Deus, não é verdade? Não confia em Deus, né? Porque sempre acha que Deus não é benevolência absoluta. Acha que Deus está nos julgando, está nos culpando, né? Está nos medindo, está nos castigando. Então, se não nos reconciliarmos com Deus do amor, nós não vamos poder ter uma vida livre, uma vida plena, uma vida feliz. Então, para obtermos a reconciliação, precisamos tomar consciência de que somos um com Deus. Vamos simplimentalizar isso, tá? Sou um com Deus, sou um com Deus. Deus está comigo aqui agora. É Deus que está fazendo essa palestra. É Deus que está ouvindo essa palestra. É Deus que está sentado. É Deus que está andando. É Deus que está trabalhando. É Deus que está estudando. Não é? É Deus que age através de mim. Eu sou um com Deus. Eu sou um com Deus. Tudo já deu certo porque eu sou um com Deus. Tudo eu consigo fazer porque eu sou um com Deus. Em outras palavras, devemos acreditar que Deus está dentro de nós. Que Ele vê através dos nossos olhos. Que ouve através dos nossos ouvidos. Que respira através do nosso aparelho respiratório. E que fala através da nossa boca. É Deus que fala, né? É Deus que se expressa. É Deus que vive através de mim. Por isso, tudo o que eu faço dá certo. Vamos repetir? Tudo o que eu faço dá certo. Mais uma vez. Tudo o que eu faço dá certo. Por quê? Porque eu sou um com Deus. Porque não sou eu quem realiza as minhas obras. É Deus quem realiza através de mim. Eu estou dentro de Deus. Deus está dentro de mim. Eu e Deus estamos inseparavelmente unidos. Não é? Essa é uma das meditações Shinsokan. Não é simplificada? Meditação Shinsokan. É a meditação própria da Seichonoye. É a meditação para contemplar Deus que está dentro de nós. E nós podemos fazer essa meditação durante todo o tempo. Se durante todo o tempo mentalizarmos, eu estou dentro de Deus. Deus está dentro de mim. Eu e Deus estamos inseparavelmente unidos. Ok? Assim então, vamos confiar inteiramente em Deus. Porque é Deus que vai agir através de você. Se confiar, Deus vai agir. Ok? Continuando aqui. Deus é amor infinito. Jamais podemos nos afastar da proteção de Deus. Jamais. Não vamos jamais nos afastar da proteção de Deus. Deus sempre está conosco. Mas quem se afasta de Deus é a nossa própria mente. A mente que não acredita nesse amor genuíno e absoluto de Deus. A mente que não está em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, a mente que está em atrito com o semelhante. Que está em desarmonia. A mente que carrega ódio. Que carrega ressentimento. Que carrega ingratidão. Que carrega tristeza. Essa mente nos afasta da proteção de Deus. Deus quer nos proteger. Mas se a gente não tiver com essa mente unida a Deus. Nós não vamos sentir essa proteção de Deus. Não vamos sintonizar com essa proteção de Deus. Ok? Tudo é energia. Tudo é sintonia. Muito bem. Então, jamais também podemos nos afastar da sabedoria infinita de Deus. Para não nos afastarmos da sabedoria infinita de Deus. O que a gente tem que fazer? Chamar pela sabedoria. Ó Deus que estás no profundo da minha alma. Ó sabedoria infinita. Manifeste-se. Assim nós estamos chamando a sabedoria de Deus. Ó Deus que estás no profundo da minha alma. Ó sabedoria infinita. Manifeste-se. Olha, só de ficar em posição de oração. E mentalizar essas palavras. Se puder falar em voz alta, ótimo. Se não puder, também mentalize fortemente. Ó sabedoria infinita de Deus. Ó Deus, manifeste-se. Faça isso antes de realizar um estudo. Ou antes de realizar um trabalho. Tá bom? Antes de sair de casa. Ó Deus que estás no profundo da minha alma. Ó proteção infinita. Manifeste-se. Ó sabedoria infinita. Manifeste-se. Tá bom? Vamos sempre, né? Estar chamando pelas virtudes de Deus. Também, olha, jamais podemos nos afastar do amor infinito de Deus. Tá certo? Então também vamos chamar pelo amor de Deus. Né? Vamos mentalizar sempre que o meu amor é amor de Deus. Por isso tudo que eu faço, eu faço com amor. Eu trato as pessoas com amor. Eu trato dos objetos que estão ao meu redor com amor. Por isso que os objetos da minha casa duram muitos e muitos e muitos anos. Porque eu trato com amor. Tá bom? Tenho certeza que você deve estar pensando a mesma coisa, né? Quando a gente trata todas as coisas ao nosso redor com amor, tudo dura mais. Tá? Então vamos sempre, né? Agir com esse grandioso amor de Deus. Deus deseja intensamente oferecer todas as coisas boas a nós, seres humanos, que somos filhos dEle. Jamais podemos nos afastar da provisão infinita de Deus. Ok? Então vamos relembrar? Jamais podemos nos afastar da proteção de Deus, da sabedoria infinita de Deus, do amor infinito de Deus e agora da provisão infinita de Deus. Jamais podemos nos afastar dessa provisão. Como que a gente não se afasta da provisão infinita de Deus? Reconhecendo toda a provisão que a gente já recebeu, tá? Reconhecendo a vida de Deus que está em nós aqui agora. Reconhecendo que hoje também com a graça de Deus estamos vivos, usufruindo da vida de Deus. usufruindo do ar, do sol, do céu, das estrelas, né? Da água, não é? Do amor das pessoas ao nosso redor, dos alimentos, da nossa vestimenta, da nossa família, não é? De tantas coisas lindas e maravilhosas que acontecem ao nosso redor, de tantas dádivas maravilhosas que Deus nos proporciona, não é? De uma boa arte, não é? De um bom cinema, de um bom filme, de uma boa música. Tudo isso é dádiva de Deus, não é? De um bom transporte público, de um bom atendimento na saúde, não é? Tantas dádivas, tantas dádivas, tantas dádivas que a gente vem recebendo. Ao reconhecermos, estaremos ligadíssimos na provisão infinita de Deus, tá bom? Deus é nosso pai, é fonte da nossa provisão. Deus jamais deseja que o ser humano se torne pobre, jamais. Deus quer que a gente enriqueça, tá? Sabe por quê? Porque Deus é a fonte da riqueza. O filho de Deus enriquecer significa que o filho de Deus tomou posse da riqueza de Deus, que é a herança de Deus. E Deus se felicita quando a gente toma posse daquilo que Ele nos ofertou, não é? Quando o pai, né, ou a nossa mãe nos dá alguma coisa, a felicidade dos nossos pais é nos ver utilizando aquilo, né? Puxa, como eles ficam contentes. Nossa, eu dei uma bicicleta, meu filho tá andando de bicicleta, né? Ou eu dei esse corpo, porque esse corpo aqui é presente do papai e da mamãe, né? E aí o papai e a mamãe vê que a gente tá usando o corpo, né? Com tanta sabedoria, usando o corpo pra ser útil às pessoas, né? Então o papai e a mamãe ficam muito felizes, falam, puxa, valeu a pena, né? A gente ter gerado esse filho, essa filha tão maravilhosos, porque eles estão, né, sendo útil à humanidade, né? Através da sua sabedoria, das suas boas ações, dos seus gestos, tá certo? Assim também é Deus. Deus se alegra quando nós usufruirmos da grande herança que ele nos deixou, que é a provisão infinita. Então é lógico que Deus quer que nós enriqueçamos. É o natural, tá bom? Se a gente estiver sempre nessa sintonia, nós vamos sempre estar providos de tudo daquilo que nós necessitamos, na hora em que nós necessitamos, ok? Muito bem. A imagem verdadeira, perfeita de Deus, está se manifestando em nós cada vez mais, a cada minuto, a cada instante. Somos filhos de Deus, estamos sendo orientados pela sabedoria de Deus e protegidos pelo amor de Deus. Por isso estamos manifestando cada vez mais a perfeição de Deus em todos os aspectos. Temos um corpo saudável, sim, ainda que você esteja agora num leito de hospital, mentalize, tenha um corpo saudável. Essa doença que porventura esteja se manifestando agora, não me pertence, não faz parte do corpo saudável que eu recebi de Deus. Como não faz parte do corpo saudável que eu recebi de Deus, vai desaparecer, infalivelmente vai desaparecer. Sou agora um filho de Deus saudável. Sou agora um filho de Deus perfeito. Afirme constantemente isso. Sou agora um filho de Deus saudável. Sou agora um filho de Deus perfeito. Obrigado, 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 obrigado. Esta é a realidade da vida. Confie sua saúde a Deus. Confie totalmente a sua saúde a Deus. Entregue a Deus. Deus é cura. Deus é vida. Deus é saúde. Deus é perfeição. Você está nas mãos misericordiosas de Deus aqui e agora. Coloque seu familiar neste momento nas mãos misericordiosas de Deus. A saúde perfeita já se manifestou. A riqueza infinita já se manifestou. A felicidade infinita já se manifestou. Obrigado, obrigado, obrigado. Que libertação, não é? Poder, olha, até me emociono. Poder ter uma vida de entrega total a Deus. Eu fico muito feliz com as pessoas que eu vou encontrando por aí, presencialmente ou virtualmente, em outras reuniões da Sei Tchunaê. Elas falam, a preletora, a senhora sempre se emociona, não é? É verdade, eu me emociono muito com as palavras da verdade. Porque toca profundamente a minha alma. E eu tenho certeza que toca a sua também, não é? E é essa verdade que nos liberta, não é? Muito bem, vamos avançar um pouquinho aqui. Na página 23 está escrito, Acredite que Deus está orientando-os sempre, ok? Não se aborreça logo ao despertar. Não! O despertar, olha, atenção. O despertar é a hora mais importante do dia. Então, como que a gente tem que acordar de manhã? Alegre, tá? Não tem problema que está despeiteado, né? Mas você já levanta alegre, feliz, sentindo a pessoa mais linda, mais rica e mais feliz do mundo, tá? Já levante, já sorria para Deus, já fica em posição de oração, na cama mesmo, né? Já se posicione, já agradeça. Obrigada a Deus por mais um dia de vida. Obrigada a Deus por mais um dia de vida. Hoje, com certeza, é o dia mais feliz da minha vida. Hoje, com certeza, é o dia mais feliz da minha vida, tá? É assim que a gente deve ter essa postura mental ao acordar todas as manhãs, tá bom? Acredite que o dia de hoje é o mais abençoado da sua vida. E diga 20 vezes em voz audível. Ah, nós vamos fazer essa prática agora para encerrar o nosso estudo de hoje, tá bom? Diga 20 vezes em voz audível. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Vamos lá, então? Todos em posição de oração, ou pelo menos fechem os seus olhos aonde quer que você esteja. Agora, se você estiver dirigindo, por favor, não feche os olhos, mas repita comigo por 20 vezes, ok? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Hoje é o dia mais feliz da minha vida Hoje é o dia mais feliz da minha vida Hoje é o dia mais feliz da minha vida Hoje é o dia mais feliz da minha vida Hoje é o dia mais feliz da minha vida Hoje é o dia mais feliz da minha vida Com certeza Com certeza, com certeza, com certeza Que Deus os abençoe E se você gostou demais desse livro, que tem 365 textos, mensagens para o ano todo, adquira na nossa livraria sni.org.br ou num núcleo, numa associação local, numa regional mais próxima da sua casa. Estude esse livro, leia de uma só vez e depois cada dia vai lendo aquela mensagem do dia. Assim, mais e mais as palavras da verdade vão gravar na sua mente. E com certeza, dias cada vez mais felizes, será a realidade na sua vida. Muito obrigada, até o próximo Viva em Harmonia. Te espero. Muito obrigada. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Na Seite Onoye, temos um cuidado especial para com as almas daqueles que amamos e que já estão no plano espiritual da existência. Vibrações de amor, que chamamos de orações, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual, livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 011-5074-4180. Oração, amor e luz. Na Seite Onoye, a alma permanece iluminada do Santuário Rosso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado. Oração, amor e luz. Oração, amor e luz.